Olá, seja muito bem-vindo à terceira temporada do Enem à Vista, um videocast do portal Metrópolis. Eu sou a Brenna Farias, jornalista do Metrópolis e estou aqui muito bem acompanhada do professor Luiz Otávio, do Colégio Católica de Brasília, que será o nosso parceiro ao longo dessa temporada. Juntos nós vamos conversar com especialistas e alunos que estão ou já passaram por esse desafio, compartilhando experiências e conselhos práticos para te apoiar até os exames dos dias 3 e 10 de novembro. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Brenna. No episódio de hoje vamos falar sobre o papel da família, como o ambiente familiar pode ser um aliado durante a preparação. É isso mesmo, gente. Para conversar com a gente, eu quero convidar primeiramente o professor de Geografia, Ian Santana. Seja bem-vindo, Ian. Boa tarde, Brenna. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma grande satisfação estar hoje aqui com vocês. Bom, eu quero chamar também a aluna do Colégio Católica de Brasília, Emanuele Lima. Vem para cá, Emanuele. Boa tarde, professores. Boa tarde, equipe do Metrópolis. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, então vamos começar o nosso episódio. Eu quero ouvir, primeiramente, quem acompanha de fora, tem esse olhar de fora. Quero direcionar a pergunta aos nossos professores, como que a família pode ajudar efetivamente na preparação do aluno para o Enem. Brenna, eu entendo que o papel dos familiares, de uma forma geral, acho que em qualquer residência, em qualquer ambiente familiar, é buscar o equilíbrio. Então, se eu possa, de repente, trazer uma dica aqui para quem está me ouvindo, para quem é pai, mãe, responsável, irmão... Acredito que a gente precisa observar. Existem estudantes que, durante a preparação para o Enem, acabam se tornando muito ansiosos, ou muito responsáveis, ou sentindo um peso muito grande em relação àquela prova. Já outros estudantes se sentem com um pouco mais de dificuldade de encontrar disciplina, foco. Então, nesse caso, o papel da família pode ser diferente. Então, tentar conversar, chamar para aquela direção. Então, acho que o equilíbrio vai muito nesse caminho. O que você acha, professor Ian? Eu concordo totalmente, né, Luiz? Acho que a gente, quando a gente pensa em educação, a gente tem que entender que ela é construída, né, através de três pilares fundamentais, né? O âmbito educacional, onde que é a instituição, a escola, os professores, o aluno e também a família, né? Então, a família, ela tem um papel fundamental nesse processo, não somente de estar acompanhando o processo de estudo dos alunos, mas dar um suporte motivacional, um suporte emocional, né? É muito comum que nessa época do ano, quando chega um pouco mais perto do Enem, os alunos estarem um pouco mais nervosos. Então, ter o apoio dos familiares, compreensão, motivação, incentivar, ele é fundamental no desempenho dos alunos. A gente não pode limitar somente ao estudo, ao domínio dos conteúdos e deixar de lado as questões emocionais, que muitas delas são fundamentais o apoio da família, estar acompanhando e tudo mais. Então, a sua fala, eu concordo totalmente. Eu quero ouvir agora a Emanuele, que tá nesse processo de preparação. Emanuele, conta pra gente como tem sido a sua experiência, como você tem comunicado aí a sua família, as suas expectativas, as suas dificuldades, como tem sido pra você? Eu acredito que quando chega essa época do ano, não tem pra onde fugir, a gente acaba se sentindo muito pressionado. Não só pelo ambiente que a gente está, mas por nós mesmos, porque a gente tem muita expectativa. A gente tá criando essa expectativa ao decorrer de todo o ensino médio, finalmente tá batendo na nossa porta. Então, é por meio da família que eu sinto, às vezes, esse alívio da família de segurar na mão e falar, olha, tá tudo bem, você não precisa se preocupar tanto assim, você não precisa se preocupar com isso tudo agora. que tá tudo bem, às vezes, você escolher um caminho A e depois mudar com o caminho B. Então, a família e também os professores, toda a comunidade escolar, tem esse papel de nos ajudar a conciliar todas as nossas ansiedades com o que realmente a gente pode fazer, com o que realmente pode chegar no nosso caminho. Ótimo. Professores, agora a Emanuele compartilhou a experiência dela, que é extremamente positiva, mas a gente sabe que nem todas as famílias conseguem lidar com isso, tem o mesmo posicionamento, né, tem a mesma experiência. Que dica vocês dariam para os alunos que nos acompanham de como aliviar essa pressão, como lidar, na verdade, com essa pressão familiar? Brena, eu acredito que o Enem é uma prova importante, mas é apenas uma prova. Os nossos estudantes que estão em casa e nos ouvem precisam se lembrar disso. Essa é apenas uma prova. E, diferentemente de muitos concursos que eles ainda farão na vida, possivelmente, o Enem, ano que vem, estará aí. Então, o máximo que pode acontecer é a gente ter que fazer o Enem de novo no ano que vem. Eu sei que isso pode parecer um bicho de sete cabeças, mas é importante a gente colocar as coisas nos devidos lugares. Então, é apenas uma prova, mais uma delas, ao longo da nossa vida escolar, que vamos nos preparar bem para elas. Mas é importante lembrar disso. E você, Ian, o que você acha sobre isso? Eu acredito que essa pressão é natural e quando falta, ou até mesmo um incentivo das famílias, que acaba atrapalhando um pouco nesse processo, que é aquela cobrança exagerada sobre você tem que ir muito bem, você precisa passar para entrar em uma boa faculdade. Então, isso acaba que muitas vezes acaba atrapalhando o aluno, o estudante que já está em um processo que gera um pouco mais de ansiedade, que tem toda aquela pressão já interna. Então, às vezes, quando falta esse apoio familiar, é importante o próprio aluno entender isso que o Luiz falou também. De entender que, tudo bem, muitas vezes você não conseguir alcançar o seu objetivo principal, no próximo ano terá outra prova. E tudo bem, que nem a Manu falou, você estar no meio do caminho e ver outras opções. Então, tudo isso faz parte. A gente não pode deixar de sempre buscar o nosso melhor, buscar os objetivos, os alunos têm que ir atrás mesmo, se dedicar, mas entender também que é só uma prova. Ela não vai definir quem você é. Então, é importante a gente levar para esse lado, tentar no máximo possível trazer uma leveza e focar no que vocês trabalharam, focar no que vocês estudaram para fazer e buscar sempre esse apoio familiar, claro. Emanuele, agora eu queria saber de você sobre a sua programação para o dia da prova. Você vai querer que sua família te acompanhe até o local de prova ou isso pode te deixar mais nervosa? Com certeza me deixa um pouquinho mais nervosa, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que seja fundamental eu ter o apoio da minha família no período antes da prova. Então, acordar bem, ter aquela interação com a família, me sentir relaxada, aquelas palavras de afirmação, esse tipo de coisa. Porque, para mim, é muito importante saber que tem pessoas ao meu lado independente do resultado. É isso, gente. Bom, a gente já está chegando ao fim desse episódio, mas, antes, nós vamos deixar mais uma dica para você que nos assiste. Afinal, a gente sabe que uma preparação completa vai além dos métodos tradicionais. Eu queria ouvir da Emanuele se ela tem alguma recomendação de livro, filme e até mesmo série que possa ajudar quem está se preparando para o Enem. Então, o repertório que eu uso em completamente todas as minhas redações é o Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein, que é um livro que retrata como os nossos direitos estão escritos na Constituição, mas não funcionam na prática. Como todas as redações do Enem focam em um tema que é um problema social brasileiro que não devia estar acontecendo, porque tem uma legislação por trás, às vezes vai ser um repertório coringa para se utilizar em qualquer tema. Ótima dica. E você, professor Ian, tem alguma dica aí para a gente? Bem, eu irei dar a dica de um filme brasileiro, que é o Que Horas Que Ela Volta, dirigido pela Ana Mui Laerche e protagonizado pela Regina Cazé, que além de abordar alguns temas que a gente trabalhou agora, conversou hoje sobre a questão da educação, do ambiente familiar e como isso altera o desempenho estudantil, também traz alguns problemas latentes da nossa sociedade brasileira, como desigualdade, como processo de urbanização e segregação espacial. Então, é um tema muito importante e que são conteúdos que geralmente o Enem costuma cobrar. Então, além de ter um bom repertório, acho que complementa um pouco do que a gente falou, a importância da família na educação. Ótimo. Obrigada pela presença de vocês. Boa sorte para você, Emanuele. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação também, professor Ian. Obrigado pelo convite e boa sorte a todos os estudantes nessa jornada do Enem deste ano. Quero saber se o meu companheiro, o professor Luiz, tem alguma mensagem final para deixar aí para a gente? Eu tenho sim, Brenna. Esse episódio é dedicado à família, ao ambiente familiar. Então, eu queria deixar uma dica aos responsáveis, àqueles que, se puderem, possam fazer uma lista, uma checagem do documento, da caneta esferiográfica preta, do chocolatinho, da água, daquilo que o estudante precisa levar, o caminho. E, de repente, essa é uma poderosa dica para que os pais e responsáveis possam ficar de olho logo antes da prova. E queria também deixar o meu boa prova para todos os alunos que estão nos ouvindo. E um abraço! Bom, para ficar por dentro de todos os episódios deste videocast, basta acompanhar o Metrópolis nas redes sociais ou no nosso site. Até a próxima! Tchau, tchau!